Um menino foi lá, pegou a bola, tirou a bola, pôs uma pedra desse tamanho e ele não viu. Compadre do céu, e aí? Rapaz do céu, ele caiu no chão, todo ensanguentado e rindo. Rindo? Falei, ué, tio Jerôme, você tá rindo o quê? Não tô rindo do caboclo que marcou o gol de cabeça. E aí, compadre? É nóis, compadre. É nóis, é nóis no pendrive? É nóis. É nóis no YouTube. Antigamente é nóis na fita, acabou. Ô, compadre, falando nisso, eu estava vendo no nosso canal, tem muita gente perguntando assim, aquele quadro da morte que eu faço o empresário, você faz a morte. E eu tô dentro daquela morte. E você tá dentro daquela morte, você vem com a foice. Gente, eu que escrevi aqui é texto. Como é que aquele barulhinho, pessoal, como é que aquela foice faz? Como é que é, faz de novo? Muita gente fica pensando... É difícil, não é? Não, não, não. Sei lá. Ô, compadre, vamos contar a piada? Vamos contar, sapeca sua. Muita gente esperando. Compadre, como é que é aquela história lá do réu no tribunal? No tribunal, rapaz, o réu sentado a babo. É, ó. E o juiz aqui de cá, que é muito de gente lá pra cá. Acompanhando o julgamento. E o povo começou a conversar. E aquele barulhão, aquele barulhão, ele não calava. O juiz pegou aquele martelinho. Na mesa. Silêncio, silêncio no tribunal. O povo não calava. Ó, gente. Aquele que deu um pio aqui, vou pra fora. Sei. Atenção. Rapaz, todo mundo ficou caladinho. É. É. O réu deu um pulo. Isso aqui é juiz! Deu um juiz! Louquinho pra sair. Ah, boa, compadre. Boa, compadre. Agora é a sua. Essa é a sua miocca. A minha piada é sobre criação, compadre. Antigamente. Aliás, tinha uns pais que batiam demais, né? Espancava. Ixi, mãe. O pai do meu junto mudou demais. Mudou. O meu irmão, ele tem uns meninos. Aí bate no menino e fala assim. Vem cá dar beijinho, papai, agora. Dá um tapinho. É, um tapinho. Beijinho, papai. Agora beijinho, beijinho. Gostou a mãe. Não, antigamente não. O porrete comia, né? Se bem que educava muito, né? Mas tinha um senhor lá perto de casa. Ele batia muito os meninos. Ah. Um dia ele bateu no menino e ele arrependeu demais, rapaz. É. E ele vivia batendo esse menino. Menino custoso, mas ele bateu muito. E a mulher falou pra ele, falou, marido, que que é isso? Não precisa disso não, senhor. Ele arrependeu tanto. Ele falou, quer saber de uma coisa, mulher? Eu não vou bater em menino meu nunca mais. Prometeu. É. Promessa. Aliás, eu não mereço ter essas mãos, porque eu ando batendo muito. É. Eu vou lá onde passa o trem de ferro. Passava ali perto. Sim. Vou colocar a mão lá no trilho. Sim. E o trem de ferro vai vir passar por cima e vai cortar essas mãos. Fazer igual a morte. Nunca. Igual a fosse. Cortar fora. E não é que ele fez isso mesmo? Fez. Ele foi pra lá e o trem tava indo lá pra cá e falou, é hoje que eu perco essas mãos pra eu poder aprender a respeitar os fios da gente. E foi lá e colocou a mão no trilho aqui. Sim. E o trem de ferro tava vindo lá pra cá, né? Tuí, tuí. Tuí, tuí. Tuí, tuí. Tuí, tuí. Ele tava só aqui vendo. Ó, encontrei. Tava chegando pertinho, quer passar em cima. Ele fechou, oi, tirou a mão e falou, não quero nunca. É o que queria perder a mão. Então, dando rumo da prosa aqui, você tá lembrado como era jogo antigamente? Como é que eram os futebol? Não, hoje é uma beleza, né? Você viu, campo de futebol, tudo gramadinho, cheio de luzes e tal. Aqueles meninos... Você lembra aqueles campos na roça, como é que era, que jogava bola? Eu já joguei naquilo. Você já jogou? Já, jogava menino, jogava descalço. Não tinha dinheiro pra comprar chuteira. Quando eu era menino, uns 10 anos mais ou menos, rapaz, eu fui com o meu tio Jerômo, no campo de bola daqueles de roça, Aquele, assim, areião, sabe? O Nico sumia ali. Aquela poeira enfiava no nariz, no ouvido, no olho. Você só viu o branco do olho do cara? O espírito, a coisa feia tijolo. Verdade. E o tio foi marcar um escanteio. Rapaz, olha aqui, pôs a bola lá pro escanteio. Pra escanteio. E faltou, faltou, assim, uns 40 metros. Quando ele tá lá, assim... Ele queria chutar com força mesmo. Uma força doida. Um menino foi lá, pegou a bola, tirou a bola, pôs uma pedra desse tamanho e ele não viu. Comparte do céu, e aí? Rapaz do céu. Ele caiu no chão, todo ensanguentado e rindo. Ai, caramba. Vai, rindo? Rindo. Falei, ué, tio Jerômo, você tá rindo do quê? Não tô rindo do caboclo que marcou o gol de cabeça. Acho que destroncou o pessoal. Jesus! Ô, comparte, sabe, é com agora? Não, eu vou contar uma pra você também. Quando eu era, tinha meus 15 pra 16 anos por aí... Ativo, limpo! Nossa Senhora! Eu fui confessar lá no padre. Você já confessou naqueles confessionários ali? Padre do lado de lá ou você do lado de cá? Pode falar a verdade? Nunca. Nunca. Eu fui a última vez também, foi a primeira e última. Cheguei lá pra confessar, falei, padre, eu vim cá porque eu não sei se eu pequei. Falei, conta aí, filho, o que você andou fazendo com a minha namorada, padre. E falou o seguinte, antes de ontem eu tô lá na casa dela e foi dando aquele arrepio, ela foi me dando uma arrochada, eu fui arrochando ela também. Daí a pouco ela foi tirando minha roupa, eu tirei a roupa dela. Mas assim, padre, quando eu encostei na fruta dela, eu me bateu um arrependimento. Eu fiquei com medo do pai dela também e saí de lá, saí correndo. Agora eu tô numa dúvida danada, será que eu pequei? Foi clã que você pecou, rapaz. Encostar é a mesma coisa que colocar. Eu falei, mas que isso mesmo? Foi agora? Foi reza sem a ave maria, 10 pade nosso, passa ali na caixinha de contribuição da igreja e deixa 50 reais lá. Naquele tempo tinha 50 reais e você tá mentindo. 50 cruzeiro. Era uma notona amarela. É verdade. Era uma notona amarela. Voltando, vai, continuando. E eu fui lá, eu falei, lascou. E a unha que eu tinha era só aquela. Eu falei, vou ficar duro. Mas paciência, né? Na hora que eu fui colocar o dinheiro na caixinha, sabe? Eu achei que o padre não tava vendo. E eu só, sabe, trisquei lá e catei a nota. E guardei de novo. Malandre. Eu vi. Você não colocou o dinheiro na caixinha. Falei, padre, o senhor não falou que encostar é a mesma coisa que colocar? Tem muita gente no nosso canal pedindo pra contar piada aquelas que estão no nosso CD. Você tem uma boa pra você contar aí, pras pessoas verem você contando? Tem, tem. Do forró. Do forró? É. Conta. Acabou com uma na roça. Falei, gente, hoje é sábado. Falei pra cidade dançar. Quero dar uma... Tirar o sebo das canelas. Foi embora. Chegou, falou lá. Quando ele chegou na cidade, assim, olhou. Onde é que tem um lugar pra me dançar aqui? Tinha um cara de bicicleta, assim, falou. Moço, onde é que tem um lugar pra gente dançar aqui? Lá lá embaixo, tem um forró ali, ó. Lá embaixo. Lá embaixo. Tem uma casa ali, as pessoas que estão aqui, tá esse forró lá. Beleza? Eu não olhou assim. Ah, aqui. Forró do Gerson. Falei hoje. Isso era umas duas horas da tarde, ficou de tarde. Falei, vou esperar que eu sou... Esperar abrir? Oito da noite, nada. Onze da noite, nada. Meia noite. Falei, mas ele não vai abrir, não. Falei passando uma senhora, falou. Dona, que hora que abre o forró do Gerson? Falei, moço, não é forró do Gerson, não é forro de Gerson. Era uma loja. Ih, coitado. Essa peca é com o baju. Essa aqui é diferente. Dois compadres na roça, à tarde, indo embora conversando, papapá, papapá, de repente alguém tropece alguma coisa. Saiu. Era um gênio. Sabe aquela lâmita? No tempo do gênio. Acabou essas piadas, não é, compadre? Acabou, então. Aí ele saiu e falou, eu sou o amo de vocês. Vocês me libertaram muitos anos nessa garrafa. Pode fazer três pedidos cada um. Pode mesmo? Falei, pode. É menino mesmo. Falei, compadre, pede. Não, pede você primeiro, compadre. Ah, não sei o que eu vou pedir, compadre. Pede você. E o gênio esperando, foi perdendo a paciência e falou, tá bom, eu vou dar três ovos para cada um de vocês. Quando quiser, joga um ovo no chão, ele quebra, você faz o pedido. Ah, é. Tá bom. Falei, então tá bom. Deu. Três ovos para cada um. Lá na frente separaram, foram embora, um para sua casa, outro para outro. De repente, compadre, um dos compadres ficou tão rico que mudou, foi embora. Passado uns cinco anos, ele voltou. Falou, vou lá ver o que o compadre fez com a dinheirão aqui, como é que tá ele, né? Chegou, ele tava no mesmo barraquinho, do mesmo jeitinho, tocando a mesma roça, sabe? Ele chegou e falou, ah, compadre, você tá na mesma vida. Falei, não te conto nada. Falei, o que aconteceu? O que você fez dos ovos? Falei, foi o seguinte, compadre, que eu tô vindo de lá pra cá, eu deixei um ovo cair, rapaz, e quando caiu, eu falei assim, mas que caralho, compadre, você é a minha casa inteira, hein, cheio de trem. Falei, compadre, mas aí sobrou dois. Ué, joguei um ovo no chão e pedi pra levar tudo embora, ué, né? Falei, mas ainda sobrou um, falou, pedi o meu de volta. Quanto é que é dos morcegos? Três morceguinhos, fazendo teste pra voar. Chegou. Falou, vou lá, meus filhos, o morcego é aí. Vamos lá, vamos ver se você já consegue sair voando. Vou explicar, moleque. E sugar o sangue de alguma coisa, que a gente vive é de sangue, né? Falei, então tá bom, saiu mais, aí voou, chegou o rapaz, ele chegou com tudo breado de sangue, né? Foi aí. Contando vantagem. É, contando vantagem. Falei, tá vendo aquela vaca lá? Falei, eu tô, suguei o sangue dela. Aí o outro, você, e ele saiu voando também, voltou, todo breado de sangue. Falei, ó, tá vendo que é porco lá? Tô, suguei o sangue dele. Aí o mais novinho saiu, foi, é comigo, papai, deixa comigo, que ele saiu doidinho. Falei, rapaz, mas aí ele voltou com a cara toda arregaçada, cheinha de sangue. E falou, menino, o que aconteceu? Falei, tá vendo aquele murlato? Não viu o desgraçado? Só peca. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto